Salve, salve, família! R1515Beat na voz naqueles piques, naquelas crocantes pra aquela reação E hoje teve drop do meu maninho Caindo em me ensina de busses Salve, salve, meu mano, certo? Chama a vinheta e vambora pra ver essa pedrada Antes do play, tá ligado? Como é que eu acho que é? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, me segue na rede social Que vai tá aparecendo na tela do seu youtube se cada dia tipo a pôr do ladal Link na descrição do meu último drop também Passa um feedback lá se tu não foi, tá ligado? Pra nós poder trocar mais uma aí Tem a prévia da próxima também Dá um check lá, seja um vídeo respeitado Não me dá igual a fortalecer o seu amigo de uma visão de vídeo do possível E ó, mete em marcha, meu parceiro Bom 2022 pra você Que conquiste todas as metinhas que você quiser Certo? Vamos pra esse play, let's go, let's get it popping Vem! É É É É É É É Predestinado Uh Ê 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 Quanto eu mereço ganhar Sem que consiga te motivar Sair dessa pata que não deixa bem Trabalhando com o que a música ia fazer Sem que dar Independente do que você ia Pantando a patologia Todos tem briga Mas sempre é a última saída Vou faltar o crash de canaro da terra Livre e virem os saltos do mundo Não sei não virem o jogo a terra Pra me ar, eu sou do meu amor Pra não ouvir o que você vai Boa, mano! Esse PPT que eu não conheço O KM e o PPT Ei! O KMX e o KMX 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 Sim Amassou, moleque Vai se foder, velho Caralho O beat tá foda A melodia é massa, mano Não esquece Amassaram, parceiro Com todo respeito Vai dar bom? Caralho Poucas Quero se inscrever Já sabe, né? Aquele papo Porra, porradão, moleque Tu amassou demais nesse som, viado Esquece, o PPT também, mano O PPT também maneiro Da hora, visão usada ali É uma pegada parecida com Com o TZ, né, irmão? Não vou negar, não Dá uma lembrada Mas, pô, Caíne amassou, mano Melodia, bala, mix Também tá linda Beat também Que isso Clipezinho também Mexado Esquece, mano Amassou Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem que eu traga na próxima vez aí Se tu não tá ligado O link tá na descrição do som Passa lá Se tu não foi, tá ligado Se tu não conhece o menor O menor é bom, bala Porra, pureza também Não tinha aquilo lá Certo? Poucas Deixa o like Se inscreve-se Pra nós bater no AVK Se não, já sabe Vai morrer virgem E é isso Sem palhaçada, família Certo? Deixa o like Se puder dar um feedback lá no meu som O link tá na descrição aí Posso feedback lá na melhor forma Tamo junto Até a próxima Esquece Bitch Tchau